Olá a todos da Bergo 2023. Esse é um resumo expandido com o título Utensílios de Cozinha para Pessoas com Síndrome de Down na área temática e ergonomia do produto pelos autores Beatriz Andera Santos Salazar, eu e o professor João Marcos Bittencourt, ambos da UF. O projeto é voltado para usuários com síndrome de Down, que é a síndrome genética mais comum que existe, sendo mais de 300 mil nascidos com a síndrome no Brasil. Com o aumento da expectativa de vida dessa população nas últimas décadas, se torna necessário que eles alcancem autonomia e estabilidade financeira à medida que vão envelhecendo. Em qualquer área que se trabalhe, é preciso considerar algumas limitações psicomotoras e anatômicas importantes, como a motricidade global comprometida, a redução da força no movimento de pega, os movimentos menos refinados e as mãos encurtadas e largas. O tema desse projeto, que é a culinária, também considera algumas limitações e alterações genéticas gastrointestinais, como a má absorção de alimentos. A proposta de projeto, então, é a elaboração de três utensílios culinários, a faca de chefe, o ralador e a colher de cozinha para manuseio dos alimentos quentes ou frios. O objetivo do projeto é, com esses utensílios, atender as necessidades específicas desse público-alvo com segurança, promovendo a autonomia, a empregabilidade e a inclusão. E a inclusão para a síndrome de Down é muito importante, porque, embora tenhamos algumas leis que promovem a inclusão do trabalho, muitas empresas optam por preencher as suas cotas PCD com outras deficiências que não é intelectual, por acreditarem que esses indivíduos vão ter mais dificuldade em realizar diversas tarefas. E isso se agrava no caso da síndrome de Down, porque, muitas vezes, a própria família não acredita no potencial desses seus entes queridos. Então, temos não só uma baixa empregabilidade, como quando essas pessoas conseguem um trabalho, muitas vezes, em áreas pouco especializadas, que eles consideram seus talentos, gostos e interesses. O método utilizado é o de Gibbonciep com a adição de ferramentas projetuais, em especial para avaliação ergonômica, as ferramentas do mapa da face palmar de Cugite Evers et al, com a avaliação de desconforto de Pasquarelli em cima dela. Além disso, o teste de Eric, sendo todas essas utilizadas em uma primeira avaliação com o jovem com síndrome de Down, que tem um acesso constante à cozinha, para entender um pouco mais do manuseio desses utensílios convencionais. O teste de Eric foi novamente utilizado na avaliação final, com um grupo de quatro jovens com a síndrome, em uma ONG em Niterói, com esses jovens que têm pouco acesso à cozinha no dia a dia, nas suas residências e pouco acesso aos utensílios. A avaliação foi acompanhada por profissionais da área e, além disso, nesse trabalho de campo, foi coletado um levantamento antropométrico da mão desses indivíduos. Os produtos desenvolvidos, então, são uma faca de chefe tipo 8, uma colher de cozinha extensível e um ralador com formato piramidal, todos para proteger, sendo utensílios de uso comum, que oferecem risco, então, com a proteção contra ferimentos de queimaduras, correção, cortes. E eles promovem uma redução da força realizada pelo usuário, seja pela angulação do ralador piramidal, pela dimensão da pega da faca e da colher, pelo dorso da faca permitir que se apoie a mão em cima. Além disso, tanto a pega quanto a angulação são para oferecer maior conforto e, como dito já, menor força exercida. Os resultados foram avaliados pelo teste de Eric no primeiro teste e no teste final. Nesse caso, eu trouxe o uso da colher pelo primeiro usuário e pelos quatro usuários depois e conseguimos reparar que a pressão estava muito concentrada em diversas áreas da palma e depois ela fica muito mais diluída, de forma que é necessário exercer menor força, se tem maior estabilidade e maior conforto. Todos os produtos conseguiram ser utilizados nesse preparo de alimentos e ofereceram segurança no manuseio. Para concluir, o objetivo inicial, que era da adequação às necessidades desse público, foi atendido e, por meio disso, espera-se promover, sim, a autonomia, a empregabilidade e a prática culinária nas residências e em cursos que já existem na área. A principal contribuição do projeto é oferecer uma ferramenta para que as pessoas com síndrome de Down possam trabalhar, sim, em áreas especializadas do seu interesse. Mas é claro que existem muitas outras áreas que não a culinária. Então fica como uma sugestão de trabalho, outros produtos próprios para serem realizados por meio do design de produto, da ergonomia, e também que haja um levantamento de dados antropométricos, anatômicos, com testes ergonômicos, para que se possa compreender de melhor forma como os produtos devem ser em formato e dimensão para atender esse público. Essas foram as nossas referências e muito obrigada!